Oi meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 favoritos do momento, assim, que é os 5 produtos que eu não consigo ficar sem, que eu tô usando toda hora. Então conforme eu ver que eu tô gostando muito de um produto, assim, que eu não tô conseguindo largar, aí eu venho dar a dica pra vocês, porque vai ser um produto que eu vou ter gostado muito e vou ter usado muito, então vou poder falar bem dele, com bastante propriedade. E quem sabe você não tá procurando alguma coisa aí, encontre no vídeo e também venha gostar, né? Eu amo ver esse tipo de vídeo, porque me ajuda muito nas minhas compras. E então vamos lá aos meus 5 favoritos do momento. Então meninas, aqui pode ter de tudo, maquiagem, coisa pro cabelo, esmalte, o que for. Que eu estiver usando muito, eu vou vir aqui mostrar pra vocês, certo? O primeiro que eu vou falar é um delineador, que eu tô usando muito, delineador, às vezes eu não passo nada, só o delineado já fica ótimo, delineado e rímel, é claro, já fica ótimo pra sair, assim, pro dia a dia, até pra noite, às vezes se não é um compromisso mais formal, assim, que eu quero estar mais arrumada, então só o delineado já faz muito papel da maquiagem. E eu tô gostando muito desse de caneta, esse daqui é o da Maybelline, é o Master Precise, é uma cor black, tá? Ele é de canetinha, assim, e eu tô gostando muito de delineador de canetinha, deixa eu mostrar a ponta pra vocês, olha, ele tem a ponta bem fininha. Eu tô gostando muito de delineadorzinho, porque eu tô achando mais fácil. É, não tão mais fácil de aplicar, mas ele é menos fácil de borrar, entendeu? Deu pra entender? Ele não borra tanto, assim, que nem um líquido. Ele é difícil de borrar e ele é bem pretinho, e às vezes eu gosto de fazer um delineador bem, um delineado bem fininho, diferente desse que eu tô hoje, e só pro dia a dia mesmo, e eu consigo fazer com ele. Tá? Esse daqui eu comprei em sites, assim, se vocês quiserem eu deixo o link aqui pra vocês, eu comprei em site, foi em dólar, eu não lembro quanto foi, paguei, mas foi muito barato. Mais barato que se eu comprasse aqui, com certeza, muito mais barato. Então fica a dica aqui de um delineador barato e muito bom. Meu cachorro deu a doideira. Ei, nenê! O próximo produto continuando para olhos, eu tenho duas coisinhas da MAC, que eu estou, tipo, amando, amando. Uma delas é esse paint pot aqui, ó, o paint pot é aquelas sombras, é, em, sombras assim, mousse, assim, sabe? Mais molhadinhas, que você só passa, assim, às vezes pra fazer base pra uma outra, e eu amo essa aqui, só ela, pro dia a dia. Às vezes eu passo ela delineada também, já fica ótimo, sabe? Essas sombras mais cremosinhas, ó. E ela é um rosinha dourado, um dourado meio rosinha, não sei dizer, é na cor Berry Study. E eles também ajudam a prolongar, eles demoram muito pra sair do olho, então por isso que eu gosto de usar ele no dia a dia, porque se eu passo de manhã, ele vai estar o dia inteiro, assim, então por isso que eu gosto muito. E se você colocar uma sombra por cima, também vai fazer durar essa sombra. Ela é uma sombra bem cintilante, que eu amo fazer o cantinho, e hoje eu estou com ela, ó. Gosto muito de fazer o cantinho com ela, gente. Eu não faço mais no cantinho contra a sombra, se não é, se eu der pra entender, tipo, eu tô amando, tô em love com essa sombra. Olha que sombra linda. Ela é tipo meio champanhe, assim, ó, tipo, as vezes estão todos sujos de fazer maquiagem. Olha só, não sei se vocês vão se ver, mas olha, ela é bem brilhante, ela é linda. A noite, gente, isso aqui ficou show de bola, eu amo. Não consigo mais desgrudar. Eu falei, a cor é nylon, tá, gente? Nylon da MAC. Um produtinho agora brasileiro aqui, nacional, pra vocês, que é o batom daqui de super início. E, gente, eu amo essa loja, não é de hoje, quem assiste meus vídeos não é de hoje, sabe que eu amo essa loja. E os batons de lá, foi o que fez eu começar a usar batom, que antes eu não usava batom. E agora, olha já a cor que eu uso de batom em pouco tempo, hein. Esse daqui, ó, esse que eu tô hoje, ó. E ele é super tendência pro inverno, né, ele é escuro, ele é roxo, então por isso que eu escolhi essa cor. É a cor roxito, olha só. É muito bonita essa cor, então se você tá procurando um batom escuro, roxinho, assim, e não quer pagar muito caro, eu acho que é 23,90 ou 23 reais, tipo, muito barato. E é muito bom, gente. Gente, ele dura nos lábios, não fica aquilo ruim na boca. E fora as cores que são lindas, né, então se você tá procurando um batom barato, fala que diferente que eu tenho certeza que você vai amar. E por último, também é um produto que você encontra muito fácil aqui no Brasil, que é esse spray aqui, ó, da Charmin, não, né. É o da linha Charmin, o que eu acho que ele faz no meu cabelo. Eu comprei ele pra ser um protetor térmico, tá, aqui, ó. Ele mostra aqui que ele é um protetor térmico pra ficador chapinho. E eu queria um protetor térmico seco, porque eu tava usando antes do da Dolby, que eu gostava muito, mas ele era de aguinha, então eu tinha que ficar esperando pra usar, e eu não queria perder esses minutos esperando o protetor secar. Então eu falei, ah, vou procurar um protetor seco. Então esse daqui, ó, ele é de spray assim, sabe, de sprayar assim. E ele é muito bom, porque vem óleo de argã, e eu acho que ele, sabe aqueles fiozinhos que às vezes ficam meio que espetadinhos? Quando eu passo ele, ele meio que dá uma sentada, então eu gostei muito disso, por causa que ele assenta no cabelo, deixa o meu cabelo mais reclinado. Além de ser o jato seco, ele ainda disciplinou meus fios, então tipo, eu amei esse produto, tipo, toda hora eu tô usando. E além de dar um brilho bem bonito pro cabelo, então esse produto, tipo, é um 3 em 1, assim, dá brilho, protege, ainda dá uma sentada. E ele tem um cheiro bem gostoso, um cheiro de argã, assim, de óleo de argã mesmo. Se eu compreendo aí que é exato, se eu não me engano, foi 20 reais, se eu não me engano. Então, gente, foi esse os meus 5 produtinhos. Uns produtos são mais fáceis de achar, porque você acha em qualquer lojinha por aí. E os outros são um pouquinho mais difíceis, mas você encontra nas lojinhas de site das meninas que vendem por aí, que eu amo comprar pela internet, ó, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meninas. E por favor, meninas que estão assistindo o meu vídeo, se inscreva no meu canal pra me dar aquela ajuda, aquela forcinha que eu tô precisando muito. Eu vou tentar deixar o link aqui clicável pra vocês se inscreverem, eu vou tentar. Se não, é só vocês virem aqui em cima e se inscrever pra me ajudar, por favor. Eu vou ficar muito feliz de ver você aqui inscrito no meu canal. Um super beijo e fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.